Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Passando por aqui pra trazer mais um vídeo que vocês adoram de abertura de caixa. Pra quem não me conhece, eu sou Joyce Guesen. Eu tenho uma loja de cosméticos, perfumaria, maquiagem e presentes. E tô sempre trazendo aberturas de caixa, trazendo vídeos de dicas e várias coisas legais aqui no YouTube pra vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e deixar seu comentário aí pra mim ler. Gente, esse pedido aqui é um pedido de Outlet da Avon. Pra quem não sabe onde fica, essa aba fica dentro do aplicativo Minha Consultoria. Lá em Avon, você vai entrar e vai ter uma aba Outlet. Lá, costumo atualizar todos os dias às 6 da manhã, tá? Pra mim, ultimamente tem entrado muita promoção boa. Não sei se é pelo fato de que aqui a gente foi atingido pelas enchentes no Rio Grande do Sul, eles estão colocando promoções melhores pra nós, se tem alguma coisa a ver ou não com essa questão. Mas quase todo dia tá atualizando promoção tanto da Natura quanto da Avon aí pra mim. E bora lá, vamos começar então a abrir esse pedido. Na verdade, eu já deixei ele aberto, tá? Pra ver o que tinha pra mim ter uma ideia. Porque eu já não fazia muita ideia do que tinha, que tá muito demorado aqui os pedidos. Natura, eu tô demorando aí de 15 a 20 dias pra chegar. E a Avon também. Então assim, a gente pede, esquece o que pediu e aí só chega quando praticamente já trocou o ciclo. Então tá bem complicada essa questão. Vamos começar pelas banheirinhas, gente, que entraram na promo. Deixa eu ver, tem uma aqui que já tá aberta. Eu peguei 5 unidades. Não lembro mesmo o valor que eu peguei ela pra falar pra vocês, tá? Mas ela é a banheirinha dourada, aquela da Avon. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Eu peguei porque tava lá na promo, pensei. Que é uma coisa legal também pra montar o presente dentro. Pretendo montar aí hidratante com sabonetes ou alguma coisa assim. Ela é bem bonita, acrílica, um dourado bem legal. E aí o que chamou a atenção da gente, na verdade do Tiveri, que tava dando uma olhada, é que aqui tá escrito banheira natal 2022. Então, estava lá no estoque desde 2022 deles pra eles colocarem uma promoção. Fiquei com medo dela ser um plástico ressecado. Mas não, é um plástico bem bom. Se tá no Outlet aí pra ti, tá valendo a pena. Aí agora o Tiveri vai me ajudar a procurar essas daqui aqui dentro. Tiveri. Essas daqui eu peguei 30 unidades, gente. A máscara dessa aqui, a PowerStay, tava saindo muito em conta. Não lembro o valor dela, mas era... Se tu puder ir vendo o valor, o Tiveri já tá ali com a calculadora pra ver o valor que a gente pagou. A banheirinha eu sei que não foi barata. 16,15. 16,15. Eu sabia que tinha sido mais ou menos nessa faixa. Procure a máscara de cílios PowerStay, que eu tô doida pra ver a validade. Validade 8 de 2026. Ótima validade, 2 anos. 12,87. E foi pago 12,87. Gente, eu vendo essa máscara de cílios de 40, 45 reais aqui na loja. Claro que agora eu vou fazer uma mega promoção dela e pôr ela por uns 30. Mas ainda assim é um lucro extra super legal e é uma máscara de cílios super conceituada e procurada, né? Então, tá bem interessante. Essa aqui eu peguei 30 unidades. Já vou colocar ali o Tiveri. Nessa caixa não tem nada. Aí temos também esse iluminador facial multicolorido em pó, que tava no Outlet. E eu também resolvi pegar esse iluminador porque eu achei ele bem bonito. Olha só. Ele é bem chininho, mas ele é um brilho bem lindo. Um coloridão, assim, bem legal. E pelo que eu vi, as resenhas dele, dá muito brilho mesmo. E realmente ele tá bem bom. Esse aqui eu acredito que também foi na faixa de 12, 15 reais, tá? A validade tá pra 10 ou 2026. As validades todas estão muito boas. Hoje eu tô com mais fóssego do que o normal. Também uma água micelar revitalizante. Essa aqui é encomenda de uma cliente minha. Aí nós temos o lápis delineador. Eu não sei se foi encomenda, por isso que eu não vou abrir ele. Mas ele é aquele delineador de boca rosinha. Pra ver se esse é de encomenda. Aí aqui nós temos três batons da Porestay. Deixa eu ver que cor. Os três é o mesmo marrom e ruxo. Eu vou abrir um pra gente olhar junto. É a mesma cor? Sim. Esse foi 18 com 13. Esse aqui foi 18 com 13, gente. Validade tá ótima também. Lá pra 2026. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir. Ó, tia velha, tu vai ter que abrir pra mim. E aí o resto é esmalte, gente. Eu vou separar os esmaltes pela cor. E aí eu vou mostrar pra vocês. Tem esse Viva La Pink. O Sou Aconchego. Sou Coragem. Sou Coragem. Deixa eu ir arrumando aqui. Que daí já fica mais fácil pra eu mostrar pra vocês. Olha só. Que lindo esse nude. Ele tá bem bonitão. E esse daqui é uma cor que sai bastante. Então tá ótimo. Eu vou ir colocando do ladinho pra gente poder ver as cores daí de uma vez que eu vou mostrando pra vocês, tá? Eu acho que vai ser mais fácil. E eu só vou ir separando aqui de jeito que não tem muita opção. que eu peguei mesmo. Esses que estavam na promo. Não peguei muitos que não estavam na promoção. Nude secreto. Granito. Nude secreto. Nude secreto. Sou Aconchego. Aqui. Sou Sensualidade. E cerejeiro. Aqui veio o batom perdido. Vamos ver. É ultra cremoso. Nude caramelo. Eu acho que isso aqui é encomenda de uma cliente, se eu não me engano. É. É assim. Uma encomenda de uma cliente. Então esse aqui é encomenda de cliente. E esse daqui. Vamos lá. Então o primeiro é esse. Da Viva La Pink. Sou Sensualidade. Sensualidade. Deixa eu abrir. Ó. Ele é um rosa clarinho cintilante. Bem bonito. Eu acho que até... Não sei se eu tinha ele ainda. Mas eu já tive ele na loja outras vezes. Aí eu tenho o Nude secreto. Que é esse aqui. Bem nudinho, claro. Aí eu vou ter a cor granito. Tô curiosa pra ver que cor é essa. Que eu consigo pensar em uma possibilidade... Ah, é essa daqui. Tava pensando em várias possibilidades de cor pra essa cor. Próximo é o Cerejeira. Esse Cerejeira eu tinha e esgotou. E chegou de novo. Três unidades. Sou Aconchego. É esse aqui com brilhozinho. Fruta cor. Bem bonito. Também tem uma saída legal. E aí tem o Sou Coragem. Tá, gente? Que é o último aí dessa lista. Que é esse aqui vermelho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa abertura de caixa. Vocês viram aí que eu peguei principalmente por conta das máscaras de cílios. Que estavam num precinho ok. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.